Tivemos nova gameplay e mais informações sobre o Skull & Bones, um jogo de piratas da Ubisoft que os players estão esperando desde o seu anúncio de 2017 e o jogo é uma decepção para muitos jogadores pelo que foi mostrado. Um jogo que está com uma série de erros e problemas que um atrás do outro e que não justifica algumas decisões tomadas para esse jogo. Então a gente vai falar o porquê que o Skull & Bones aparentemente é uma decepção e como eles fizeram tudo de errado antes mesmo do jogo sair, véio. Então vem comigo para o vídeo. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente trouxe um vídeo falando que esse jogo poderia, estava com um rumor de que estava com problemas, de que o jogo estava incompleto e que precisava sair neste ano ainda, porque a Ubisoft está desenvolvendo o jogo na Singapura e parece que houve um contrato que eles fizeram com o governo da Singapura, que eles pegaram o dinheiro emprestado, um orçamento para esse jogo, já gastaram todo o orçamento e eles estão sendo meio que obrigados, talvez por questão contratual, a lançar o jogo agora. E cada vez mais que eu olho para esse jogo, me induz a entender que esse rumor é completamente correto. Primeiro, vamos começar com a data de lançamento desse jogo. O jogo foi anunciado 8 de novembro. Você sabe que dia 9 de novembro a gente tem God of War Ragnarok, que simplesmente deve ser o jogo que mais vai vender esse ano. Elder Ring vendeu muito, vendeu, mas é God of War, não interessa. O negócio vendeu 20 milhões o de 2018. O que você acha que isso aqui vai acontecer? O Squee Bones vai ser pior que o que aconteceu com o Horizon Zero Dawn. Ele vai ser totalmente ofuscado com essa data, o que já começou com um erro absurdo, um negócio horrível. Tem que adiar isso aqui, mas se não adiar, bate mais na uma vez. Singapura aí tem coisa aí e parece que esse rumor está correto. Vale mencionar também que a gente teve um anúncio da data do God of War Ragnarok antes da data do jogo, o que poderiam adiar se eles quisessem, adiar essa gameplay que eles mostraram, se eles quisessem, o que é mais um ponto, é muito esquisito. O segundo maior erro é que além da mesma data que o God of War, o jogo vai ser lançado com 330 reais, a edição base, tem a edição deluxe ainda, que adiciona duas missões ainda, então você vai pagar para ter umas missões extras no jogo, já começa com umas microtransação padrão Ubisoft e vão ter mais microtransações no jogo, muito provavelmente. Ainda por cima, o jogo foi cancelado nas versões de Playstation 4 e Xbox, o que não faz o menor sentido. O jogo foi anunciado em 2017, ele sofreu diversos reboots e problemas de desenvolvimento, só que se a gente for olhar a gameplay de 2017, alguns aspectos dela parece que estavam muito melhores do que o jogo agora, então parece que o jogo teve um downgrade do que foi mostrado lá na E3 de 2018, que mostrou um pouco mais do jogo, então é injustificável o fato dele não sair para os consoles da geração passada. O que para mim alimenta mais essa teoria do governo da Singapura, não tiveram tempo para polir o jogo no Playstation 4 e falaram, é melhor a gente lançar só para o garantido aqui que não vai dar problema no Playstation 5. Tá bom, vamos lá, já está tudo errado, né? E agora nós temos a parte da decepção pelos fãs, que muitos estavam esperando algo numa pegada Black Flag, só que sem a questão dos assassinos, algo bem mais focado na questão dos piratão e etc, só que o que a gente recebeu foi um jogo 100% batalha naval, tá? A gente sim, sabia, né? Pelos treinos a gente consegue ver que a batalha naval era um elemento muito importante do jogo. Só que ele é, tipo, 100% isso, quase, dá para falar que 98% do jogo você vai passar dentro do barco e você não vai ter muita liberdade de exploração. Sabe aquelas ilhas bonitas que apareciam no trailer lá, cheio de floresta? Então, você encosta ela no barco com o canto da ilha, você coleta os recursos que ficam pela borda da ilha e você vaza, né? É basicamente isso. Sim, você ainda anda por terra, tem ilhas que você pode chegar lá, descer, você anda, você compra coisas, compra upgrades para os seus navios e só isso, tá? Só isso. Ou seja, o que o trailer mostrou para a gente é que não existe combate corpo a corpo no jogo, não existe combate corpo a corpo como, tipo, um Assassin's Creed que você podia descer no navio ali, lutar com os inimigos e terminar o resto do navio. Tudo que mostra é que é tudo automático. Então, você está ali, você, tipo, basicamente você é o navio, você tem o seu capitão pirata ali, que só representa ele. Outro downgrade é que a câmera basicamente ficou muito simples. A princípio, no navio é só em primeira pessoa que você vê, coisa que lá em 2018 mostrava, pelo menos, a parte da cintura para cima do seu personagem. Também teve esse downgrade na câmera, a gente tinha câmeras mais cinematográficas, você vê o navio mais de cima e tal, algo que parece que se perdeu nessa última versão do jogo. E uma coisa que eu achei muito bizarra, que eles não mostraram, que a princípio não tem, não foi falado em nenhum momento, é você descer do mastro e você poder andar pelo seu navio. Parece que não dá para fazer isso, parece que você sai e entra automaticamente no navio e os seus companheiros fazem tudo por você. Então, ah, você quer ver ali os navios onde estão? Você vai, a câmera vai mudar para um personagem do navio que olha as coisas de cima e marca os navios, entendeu? Então, é tudo ali automático, você meio que não controla o seu personagem, só controla o seu personagem descendo na ilha para fazer as coisas totalmente sem poder ação, sem poder lutar, sem nada, tá? Isso daí já bastou para decepcionar muitos fãs, porque o Skwing Bones, a princípio, né, ele pegou muitos fãs do Assassin's Creed Black Flag, que queriam uma parada tipo Black Flag, só que focado mais na história dos piratas, algo focado mais num single player com uma história única de um personagem, e eles pegaram isso e transformaram em um jogo de batalha naval, e a princípio um jogo meio estilo For Honor, sabe? Um jogo focado no online, embora você ainda possa jogar offline, você tem toda essa questão de servidores, então você pode ir para um servidor PVP, fazer PVP, e depois voltar para um servidor que não é PVP, aí você mantém o seu navio, mas isso me lembrou muito For Honor, que já me dá medo porque a conexão no For Honor era triste, e, né, tem toda essa questão de que eles decidiram fazer um jogo meio colpinho ali, né, um jogo como serviço, a galera estava esperando um jogo padrão da Ubisoft ali, meio de mundo aberto, só que focado em piratas, e óbvio que focado também em batalha naval, só que não só de batalha naval, então isso daí decepcionou muitos jogadores, eu também fiquei bem decepcionado, embora eu acho muito legal o combate naval, tá? A gente sente que, sabe, que o jogo não está completo, é um jogo que vai se vendendo por 300 reais, é um jogo que parece que é limitado, eu acho que essa é a melhor palavra para ele, ele parece muito limitado, você tem uma customização de barcos, né, que você customiza armadura de barco, coloca itens ali no barco, você precisa craftar, buscar, né, coisas no mapa para isso, então você está sempre saqueando, indo nas ilhazinhas ali, encostando com o barco e pegando recursos, para isso, me parece um simulador de barco, você modela seu barco, existem vários tipos de barcos, navios, você faz batalha naval e vai subindo seu ranking de pirata, e é isso, tipo, é isso o Scoob Bonus, tá, que me parece. Você não tem um combate mais aprofundado com o seu próprio personagem, você não pode descer de um navio, invadir um navio e lutar com os inimigos, ou lutar com o outro jogador, por exemplo. O Sea of Thieves, que era um jogo que não saiu muito bom, ele saiu com pouco conteúdo, ele era, aparentemente, mais completo que o Scoob Bonus, porque você ainda tinha combate, você ainda podia explorar seu navio, coisa que o jogo aparenta não ter, tá, então, você vai pagar 300 e pouco num jogo, sendo que você pode jogar um Sea of Thieves pelo Game Pass, então, pois é, cara, é bem triste, é muito estranho, tá, é óbvio que eu espero que eles vão implementar isso, porque, sei lá, ou foi um trailer mal mostrado, não sei, mostrou muito, os desenvolvedores falaram sobre isso e em nenhum momento eles mencionaram sobre isso, então é um jogo que parece que está todo automático, não justifica um jogo, né, está desenvolvimento desde 2017 ou antes, né, e entregarem isso aqui, é realmente bem decepcionante, a galera não queria muito um simulador de batalha naval, ou seja lá o que for isso, a galera queria isso, mas com muitos elementos de pirataria, história de pirataria, foca em personagens, algo que a gente vê que não vai rolar no jogo, sabe, então é bem decepcionante o Scoob Bonus, tá, e se a gente for ver, tem formas de você conseguir ver os dislikes, né, tem pluginzinhos que você consegue, e, tipo, os plugins são até precisos, e já, tipo, tem 7 mil likes no trailer e mais de 15 mil dislikes no trailer lá da Ubisoft, então, tipo, realmente os fãs não estão muito contentes, se você for ver os comentários, a galera não está elogiando o jogo, a maioria está reclamando dessa falta de combate, dessa falta de mais liberdade, você não ficar preso basicamente 90% do jogo no oceano, e todos esses elementos que eles colocaram de co-opzinho, jogo como serviço, né, vai ter muita skin pra ser vendida nisso aqui, além dos 300 reais você vai pagar, vocês sabem, e aí junta isso tudo com a data do God of War Ragnarok, esse jogo tem tudo pra dar errado, tá, tem tudo pra dar errado mesmo, e ser esquecido pra sempre, uma pena a Ubisoft pegar um jogo que poderia ser uma franquia boa e tacar no lixo dessa forma, né, mas é isso, vamos ver, se surpreender a gente, melhor, né, mas eu acho que tem ótima chance disso não acontecer, ainda mais se eles não adiarem, né, vamos ver se eles vão ouvir os fãs de alguma forma, mas é isso aqui, essa decepção chamada Skull Bones, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!